Música 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 Pai! Da boa! O que é? Está ali ó Mosse Música Não viu não Já vi já Gabaneiro já Falou que você é ruim Eu tenho que ir para Florianópolis não mano Eu vou A gente vai fazer um encontro dos inscritos mano Só estou vendo um lugar Escritos ou fãs? É, encontro dos fãs A gente vai fazer um encontro com fãs mano Só estou vendo um lugar do Rio de Janeiro Tipo assim que Que seja um pouco mais tranquilo para todo mundo Tá ligado Nenhum shopping né pai Vou fazer nenhum shopping que seja fácil de ir de metrô Entendeu? São Paulo mano então Meu Deus! Se a gente for Se a gente for para São Paulo algum dia A gente marca de fazer um encontro velho Não Pode banir mano Falou besteira pode banir mano Olha só pai a bola que esse moleque dá Tira a granada e leva essa bazuca de cura Isso a granada Isso aí ó Bode Pai Dá boa de novo nele? Que saco Você que não joga nada Malu Eu já falei para você não ficar vendo chat Por causa disso velho Não é para você ficar vendo chat Ah Então eu vou ver um shopping que Justamente dessa forma mesmo Entendeu? Um shopping que fica bom Tem o Tijuca Acho que tem o Nova América também Entendeu? E aí 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 Cara imorrível velho Boa Boa De novo De novo Ria um cachorro velho E aí 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 Agora ela vai Ou então tirar Não Tira Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Full game Olha o cara Vem sem vida O maluco vem sem vida Jogando granada lá em cima mano Na moral Esses caras são demais velho Esses caras vêm sem vida velho Não Não mano O pior O cara vai dar ghost Sabendo como é que o Zenon Ainda vem sem vida velho O cara vem sem vida Tacando granada de qualquer jeito lá em cima Opa Opa Lendar ali ó Ainda não 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 Carrega Isso Boa Boa It Feliz 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 Na fone Olha o cara vindo Olha o cara vindo na outra direção Ah como não atravessa Ô louco Não dá pra editar pro cima aí Cadê esse moleque? Eles tá tratando e quer ficar atirando os outros? Controle Foi o lado controle Ali a pump Aquela pump roxa ali Aquela 12 Era Era a tática verde também Que que é aquela roxa que ele tinha Eu jurava que ele tinha aquela 12 roxa Aquela tática roxa Não, só 4 Só 4 Aí, ele é muito bom na trap, né cara Na moral Ele é bom em tudo, né Mas ele é muito bom na snipe e muito bom na trap Ô louco Como é que não pegou Ah tá Olha isso, velho Olha isso Olha isso Zeno, mete o pé pra safe Zeno, mete o pé pra safe Deixa os caras brigar Deixa os caras brigar Deixa os caras brigar Deixa os caras brigar O cara não ganha Ando Zeno, põe trap no scroll pra cima Eu indiquei ele a colocar trap no scroll pra cima Mete o pé, Zeno Você acertou? Acertei Ah, agora tem o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Nada, só pra fazer isso Você ganha dinheiro Não, mano Em camp ele não ganha dinheiro não Mas ele ganha dinheiro de outras formas Tem muita gente que acha que ganhar dinheiro no Fortnite é só em... Nooo Alô Fortinaticus Meu Deus Esse moleque é um deus na snipe, velho Os caras não veem que eu tô na partida, né? Meu Deus, cara Esse moleque é um deus da snipe, velho Mete pra safe, Zeno Meu Deus Ó, 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 ó Pelo amor de Deus Você ganhou dinheiro com... Não, mano Em camp ele não ganhou dinheiro não Mas ele ganha dinheiro de outras formas Tem muita gente que acha que ganhar dinheiro no Fortnite é só em... Nooo Gente que acha que ganhar dinheiro no Fortnite é só em... Nooo Alô, Fortinaticus Obrigado Não, deixa ali se é um deus, Zeno Meu Deus, moleque é um deus na snipe Não é papai Gente que acha que ganhar dinheiro no Fortnite é só em... Nooo Alô, Fortinaticus Fala aí quem é que vai ganhar essa partida, Zeno Gente que acha que ganhar dinheiro no Fortnite é só em... Nooo Nooo Alô, Fortinaticus Gente que acha que ganhar dinheiro no Fortnite é só em... Alô Alô Sem vida Eu não morre não Tem barcura não ele? Não O bom tem o rio aí O cara não sabe o que é o Zeno O que é o Zeno? 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 É Vai Já acertei o cara Boa Tem barcuária Tem barcuária Tudo bem Tem barcuária Tem barcuária Boa, meu Deus, esse moleque tá jogando demais, velho Meu Deus, mano Os outros quer te ver, ninguém nunca te viu Os outros quer te ver na live aqui Vem cá, rapidinho, cara, pros outros conhecerem a mãe do Zenon Ó, peraí, quem quer ver a mãe do Zenon, digita um no chat Quem quer ver a mãe do Zenon, digita um no chat Todo mundo Aí, ó Aparece aqui rapidinho, só pros outros te ver, cara Vergonhosa Vem cá Ela tá com vergonha Agora é pra tirar foto da bola Liga a luz aí, liga a luz aí Não Vem cá, cara, rapidinho Aqui, ó Aqui Calma aí, vai aparecer aqui Pronto, essa aqui é minha esposa, mãe do Zenon Tchau Nossa senhora Meu Deus, essa criança Nem quero jogar sniper Cadê a sniper? Ah não, Zenon, é indie game, Zenon Essa criança parece que é um adolescente de 16 anos jogando Só aparece Joga muito, né? Achou? Nem eu, você não sabe nem eu Imagina quando é que ele estiver com 16 anos, pai Zenon Zenonzinho, game prey Game prey E eu chamo a Nuzinha Game prey Oh pai Nossa, meu Deus Pai, dá boa nesses caras aí Olha só o que o cara falou O cara falou que o pai não gosta da irmã Pode falar besteira, mano Mano, a galera que fica falando besteira aí, mano Pode dar ban, velho Ah, mentira, velho Já deu boa tudo, cara Que saco Nossa Eu desedito o piso que tá em cima de mim Se o cara me acerta Tô com a trap ainda Mas tá bom, jogou muito, jogou muito GG